Música A Sul América acabou de lançar mais uma edição da sua principal campanha de vendas, o Pra Supercampeões. As novidades foram apresentadas durante a viagem de premiação nacional da campanha na Praia do Forte, na Bahia, entre os dias 31 de março e 3 de abril. As honras da casa foram feitas por Matias Ávila, vice-presidente comercial da Sul América, que apresentou os impressionantes resultados de 2015 e deixou os corretores sonhando com a premiação da nova campanha. O Praia é um programa de reconhecimento ao corretor de seguros. Além das premiações, das viagens, a gente tem todo um processo de atendimento, de treinamento e de incentivo aos corretores para que eles possam trabalhar com a Sul América, com todos os produtos multilinha da Sul América. O nosso Praia, evidentemente, termina com uma viagem internacional e uma viagem espetacular, que é nesse resort que nós estamos hoje aqui, comemorando aqui os 120 anos. Para 2016, a nossa viagem internacional será uma viagem a Roma, né? Vamos a Roma, vamos ver o papo, evidentemente. E, com certeza, nós teremos 80 corretores nos acompanhando. E também, na parte nacional, nós teremos 180 corretores aqui no Tívoli o ano que vem. A Sul América tem uma base de mais de 33 mil corretores cadastrados. E os diretores regionais têm papel de fundamental importância para a companhia. Seja no sentido de estreitar os laços entre a Sul América e os corretores, seja no sentido de incentivar os corretores nas campanhas da Sul América. O que, no caso do Praia 2016, é mais que especial. Nós estamos vivendo um momento muito importante da empresa. São 120 anos. 120 anos construídos na parceria com o corretor de seguros. E esse ano de 2016 é um ano muito desafiador. Mas a gente tem certeza que, com a parceria de vocês, corretores, a gente vai conseguir ter novamente um resultado fantástico, como a gente teve em 2015. Um programa muito importante porque envolve, além das premiações, além das viagens, né? Todo um trabalho que é feito durante o ano, principalmente na área de treinamento, junto com o corretor de seguros, visando a aperfeiçoar cada dia mais o atendimento aos nossos comuns clientes. Eu costumo dizer que ele também é mais do que uma campanha. Ele é um grande programa de relacionamento com os corretores, que começa ao longo de cada ano, que engloba uma série de coisas. Treinamento, capacitação, tem uma parte de remuneração também variável, que os corretores são premiados à medida que eles crescem com rentabilidade conosco. E ao final de cada ano, ao final de cada campanha, tem então a premiação final, que são as viagens. A campanha de vendas vem reforçar o estímulo ao corretor de seguros de considerar a Sul América como seu grande parceiro. A próxima viagem vai ter uma viagem internacional para Roma. Eu convido todos os corretores a entrarem nas suas apostilhas e entenderem como funciona essa campanha. Mas com a criatividade do corretor de seguros, tenho certeza que vai ter 70 casais de corretor de seguros indo com a gente para Roma ano que vem e conto com a presença de todos. Estamos aqui exatamente comemorando a campanha nacional relativa à produção feita em 2015 e agora acabamos de lançar a campanha de 2016 para dois destinos maravilhosos. Novamente estaremos aqui de volta ano que vem e vamos para Roma na Itália, que é um destino maravilhoso. Com certeza os nossos amigos corretores vão gostar. Esse programa não é um programa só de viagens, é um programa que contempla o relacionamento comercial com o corretor em relação a quase todos os negócios que o corretor tem com a Sul América. O que eu acho mais importante é que todos os corretores têm condições de participar do evento, de concorrer à viagem. Ela é muito simples. Ela atende do pequeno ao médio ao grande corretor. Então venha conosco, olhe as instruções, olhe as regras, consultem nossos gestores comerciais. Eles estão aptos a falarem com vocês sobre a nossa campanha. Os corretores assistiram a apresentação atentamente, tiraram suas dúvidas e aprovaram a nova campanha. Achei uma campanha muito boa. Incentivo para os corretores, é excelente. Esse ano foi muito boa. Parabéns à Sul América, 120 anos, uma seguradora brasileira genuína e um evento magnífico, maravilhoso, nos surpreendendo com a estrutura maravilhosa, com novidades, com lançamentos, com novidades, com tudo. Foi maravilhosa essa estadia e já estou me preparando o ano que vem e estar aqui novamente. Está lançado o desafio. Se você é um corretor Sul América, participe, dê o seu melhor e nós nos veremos em Roma em 2017. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho